Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa primeira teleaula. Meu nome é professora Ana Cláudia, trabalho na Rede Municipal de Ensino. Estarei aqui juntinho com vocês a partir de hoje para começar nossas aulinhas de arte. Vamos começar? Na aula de hoje iremos apresentar um artista muito importante para o Brasil. Apesar de não ser brasileiro, nasceu na Itália, mas chegou com um ano no Brasil. Seu nome é Alfredo Volpi. Hoje iremos conhecer esse artista que trouxe para suas obras as bandeirinhas. Vamos conhecer esse artista? Vem comigo, vamos conhecer. Veja a imagem do artista Alfredo Volpi, pintando um quadro utilizando formas geométricas e com muitas bandeirinhas. Vou contar um pouco a história de Alfredo Volpi para vocês. Volpi era italiano, mas veio para o Brasil com apenas um ano de idade. E aqui no Brasil se inspirou para suas criações. Ele construiu inúmeras pinturas com as formas de bandeirinhas. As bandeirinhas são marca registrada de suas obras. Ele vivenciou e trouxe para o Brasil, trouxe para a sua arte. Vamos conhecer alguma dessas obras de Alfredo Volpi? Vem comigo. Observe as várias obras de Alfredo Volpi, das séries bandeirinhas. Veja que todos os quadros, o artista apresenta a forma de bandeirinhas e com diferentes cores. Bandeirinhas vermelhas com branca, azul, amarela, coloridas, grandes ou pequenas. Se observarmos bem as bandeirinhas de Volpi, vamos descobrir que realmente são formas geométricas. É um quadrado ou um retângulo da qual se tira um triângulo. Observe o desenho de uma bandeirinha. Você consegue perceber as figuras geométricas representadas nela? Observe as figuras geométricas. Vamos repetir o nome delas? Triângulo, quadrado e retângulo. Vamos relembrar e aprender um pouco mais sobre as cores e as suas combinações? Cores primárias são as cores puras, são as primeiras que surgiram. São as cores que vão se misturar entre si e vai dar origem a uma nova cor. Agora iremos fazer a mistura das três cores primárias, que são elas. A cor azul, a cor amarela e a cor vermelha. O que acontece agora se eu misturar duas delas entre si? O que será que vai surgir? Vamos ver? O azul com o amarelo? Surgiu a cor verde. Se eu misturar o vermelho mais o amarelo, está surgindo a cor laranja. E agora? A cor azul mais o vermelho. O que será que vai surgir? Vamos ver? Muito vermelho. Vai surgir a cor? Rocha. Rocha. Que interessante. Cores primárias. Azul, amarelo e vermelho. Misturamos duas entre si e surgiu a segunda cor, chamada cores secundárias. verde, laranja e roxo. Que legal, né? Você já observou que nas festas de aniversários, nas festas juninas, nos campeonatos de futebol, onde a gente vai, existem muitas bandeirinhas, muitas cores, várias formas e tamanhos? Pois é. Pois é. Então veja a obra desse artista, o que ele pintou com tanta bandeirinha. São bandeirinhas coloridas, com muitas cores, uma festa muito animada, tem muita gente dançando. Olha que legal, a festa é colorida, porque é cheia de bandeirinha. É uma festa alegre. É uma festa onde o tema é só alegria. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Aproveitem e façam muitas bandeirinhas, desenhe, pinte aquela sua festa preferida, onde você gostou de estar e viu muitas bandeirinhas. Aproveitem para ficar em casa, lave as mãos e ao sair use máscaras. Tchau.